Você conhece essa cachoeira de Foz do Iguaçu bem no centro da cidade? Eu sou o Francisco Amarilha, estamos aqui no centro de Foz do Iguaçu, em uma das cachoeiras urbanas. Nós estamos aqui na Foz do Rio Monjolo. Por que chama Foz? É um afluente do Rio Paraná. Aí vai cair na frente do outro lado do Rio Paraná, é o Porto Franco Paraguai. Nós estamos aqui bem no centro da cidade. Nós vamos mostrar para você alguns detalhes. Você sabe o que é Monjolo? Monjolo é um moinho que era movimentado à base da água, aquelas rodas gigantes. E a faca ia assim, funcionava assim. Esse é o Monjolo, um moinho movido à água. Gente, nós estamos aqui em cima da cachoeira do Rio Monjolo. Ele acostuma a ser bem mais alta. Mas como a água do Rio Paraná está muito alta, ele está encobrido pela metade. Mas vamos mostrar para vocês em um outro ângulo, para você ter uma ideia. Eu nunca medi, mas a galera diz que tem 14 metros de altura da cachoeira. Então é bem, basicamente, no centro, é a maior cachoeira que tem. Do Rio Monjolo, aí do outro lado é Paraguai. Vocês viram quão interessante, tem tanta cachoeira de Foz do Iguaçu. Nossa Foz é rica. Se você gostou das matérias, eu convido você para ficar ligado na H do Foz no quadro E da Vida. Música Música